Nessa videoaula vou abordar a associação de capacitores em duas formas, a associação de capacitores em série e a associação de capacitores em paralelo. Então, vamos iniciar abordando o assunto associação de capacitores em série. Nesse exemplo, temos uma bateria que vai fornecer uma diferença de potencial, você tem aqui uma chave S, essa chave S está aberta, então esse circuito é um circuito denominado circuito aberto, você tem um fio, fio metálico, e você tem dois capacitores. Esses capacitores, eles estão inicialmente descarregados. O que ocorre então? Quando essa chave, ela é fechada, vai ocorrer o carregamento dos capacitores. O carregamento do capacitor 1 e o carregamento do capacitor 2. Como isso ocorre? A partir do momento que essa chave é fechada, temos então um circuito elétrico fechado, você tem uma fonte de tensão fornecendo uma diferença de potencial ao circuito. Lembrem que nós estamos utilizando aqui materiais, fios condutores, você começa a ter um movimento de elétrons. Lembrem das videoaulas anteriores, os elétrons movimentam-se do potencial menor para o potencial maior. Então o que ocorre? Elétrons movimentam-se aqui para o lado e ocorre um armazenamento de elétrons desse lado do capacitor 2. Então nós temos dois capacitores que estavam inicialmente descarregados. Quando esse circuito é fechado, você tem então um processo de carga dos capacitores. Então os elétrons começam a movimentar-se nesse sentido. Você tem uma quantidade de elétrons que fica armazenada desse lado. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então elétrons do outro lado são repelidos e sobra então carga positiva. Vamos observar aqui o que ocorre nesse capacitor. À medida que o carregamento é realizado, você tem uma quantidade de carga elétrica que é armazenada desse lado do capacitor. Consequentemente, desse outro lado do capacitor, você tem uma carga elétrica positiva. Durante o processo de carregamento, o potencial no capacitor 2 vai aumentando. O que ocorre então? Esses elétrons se movimentam para esse lado. Podemos pensar aqui que tem um movimento de elétrons desse lado. Você tem nessa situação um acúmulo de elétrons nesse lado do capacitor. Nesse outro lado, elétrons movimentam-se em direção ao potencial maior, sobrando então cargas positivas. Temos então que esse capacitor, esse capacitor 2, ele também está carregado. O que ocorre em uma associação em série de capacitor, isso é bem interessante, é que quando esse processo se inicia, os elétrons então movimentam-se ao longo desse sentido. Você tem uma quantidade menos que desse lado, uma quantidade armazenada. Consequentemente, desse outro lado vai ser mais que e a quantidade de elétrons que vai para esse lado e vai ficar armazenada nesse capacitor é menos que. Menos que desse lado do capacitor 1 equivale a mais que do outro lado desse capacitor 1. Então cada capacitor adquire a mesma carga elétrica. Quando isso ocorre? Então cada capacitor, você vai aumentando a diferença de potencial em cada capacitor. Ao final do carregamento eles terão a mesma carga elétrica. Mas quando esse carregamento termina? Quando a diferença de potencial entre esse terminal e esse terminal for igual ao terminal da bateria. É um processo muito semelhante, quando nós analisamos, ao carregamento de um capacitor. Quando cessa? Quando termina o carregamento de um capacitor? Quando a diferença de potencial nos terminais daquele capacitor é igual à diferença de potencial nos terminais da fonte. O que ocorre então é o seguinte. Esse potencial dessa placa 1 vai ser igual a esse terminal mais. E esse terminal aqui da placa 2, potencial, não é diferença de potencial, é o potencial vai ser igual a esse potencial menos. Assim, não haverá campo elétrico no fio. Nessa situação, a diferença de potencial, então esse ponto e esse ponto, entre esse ponto e esse ponto, essa diferença de potencial é exatamente igual à diferença de potencial da fonte. É nesse momento que ocorre que o carregamento dos capacitores está concluído. E esse é um resultado bem importante, pessoal, você compreender essa física do processo. Então, o que vai acontecer? Esse capacitor 1 vai aumentando o seu potencial, esse capacitor 2 vai aumentando o seu potencial, essa carga é a mesma dessa, o que vai mudar então? Se a capacitância muda, a diferença de potencial vai mudar. Mas, mas, aliás, mas a carga é a mesma. Não esqueçam isso. Mas a carga é a mesma nessa situação e nessa situação. O que ocorre então? O potencial desse ponto até esse ponto é a soma dos potenciais. Então, a diferença de potencial desse ponto até esse ponto será igual à diferença de potencial entre os terminais da bateria. Nós estamos desprezando o efeito do fio, eventuais resistências elétricas dos fios. O que ocorre então? Essa diferença de potencial desse terminal até esse vai ser igual à soma do potencial 1 no capacitor 1, mais o potencial 2, diferença de potencial 2 no capacitor 2. Basta somar o DDP no capacitor 1, mais DDP no capacitor 2. Podemos escrever então que a diferença de potencial V vai ser igual a V1, que é a diferença de potencial no capacitor 1, mais a diferença de potencial no capacitor 2. Além disso, a diferença de potencial é a carga pela capacitância. Podemos escrever esse resultado para a associação em sério. Podemos escrever que a diferença de potencial V é igual a V entre esse terminal e esse terminal, que é igual à diferença de potencial entre os terminais da bateria. É igual a Q sobre C1, mais Q sobre C2. Percebam que a carga 1 e a carga 2 são iguais. É a mesma carga. O que ocorre então, podemos escrever isso de outro jeito, diferença de potencial é igual a carga, abre parênteses, 1 sobre C1, mais 1 sobre C2. Quando nós trabalhamos com circuitos, com associação, com associações, aliás, de resistores, associações de capacitores, nós utilizamos um conceito, que é o conceito, por exemplo, de capacitor equivalente. O que significa isso? Nesse exemplo, você tem dois capacitores, mas você poderia ter 10, 20, 30, 100 capacitores. O que ocorre? Nós vamos substituir todos esses capacitores por um capacitor imaginário, um capacitor denominado capacitor equivalente. E a diferença de potencial, a diferença de potencial no capacitor equivalente é exatamente igual à diferença de potencial nessa situação do circuito. Então nós vamos substituir esses dois capacitores por um só, e a diferença de potencial nesse capacitor, que será o capacitor equivalente, será igual à soma das diferenças de potenciais do capacitor 1 mais o capacitor 2. O que ocorre, então? Nós, quando utilizamos associações, nós utilizamos bastante esse conceito de capacitor equivalente, resistor equivalente. O que significa isso? Nós podemos substituir esses dois capacitores por um só. E esse capacitor terá a mesma carga e a diferença de potencial nesse capacitor equivalente será a soma das diferenças de potenciais em cada resistor. Então esse capacitor equivalente, ele equivale a essa associação. Você poderia ter mais resistores, aliás, mais capacitores associados, por exemplo, em série. Nesse caso, nós temos uma associação em série. Então você tem aqui esse terminal, esse fio conecta esse terminal da placa, por exemplo. Essa outra placa é conectada até a outra placa por um fio, e depois a outra placa é conectada por um fio até o terminal da bateria. Vamos resolver, então. Então o que importa nessa situação é compreendermos esse conceito de capacitor equivalente. Um capacitor equivalente, ele terá, então, uma capacitância equivalente. E a capacitância equivalente é igual à carga do capacitor equivalente dividido pela diferença de potencial sobre o capacitor equivalente. O capacitor equivalente, ele está carregado quando a diferença de potencial entre os terminais desse capacitor for igual à diferença de potencial fornecida pela fonte. É o que ocorre considerando a associação em série também, conforme destacamos anteriormente. Temos, então, que a capacitância do capacitor equivalente é a carga sobre V. Mas lembramos que V é igual a Q, abre parênteses, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Vamos calcular, então, a capacitância equivalente. Capacitância equivalente é igual à carga Q dividido pela diferença de potencial. A diferença de potencial nós já obtivemos no slide anterior. É Q, abre parênteses, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Podemos escrever esse resultado da seguinte forma. Podemos escrever que 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, para você calcular a capacitância equivalente em uma associação em série de capacitores, basta você utilizar esse resultado. 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Caso você tivesse uma associação com N capacitores, 3, 4, 5, 6, 7, você utilizaria esse resultado. 1 sobre a capacitância equivalente é igual ao somatório de 1 sobre Cn, em que esse N vai de 1 até N. Então, esse termo vai 1 capacitor, 2 capacitores, então você vai fazendo essa soma. Se tivesse apenas mais 1 capacitor, bastaria você somar 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. outra forma de associarmos os capacitores é uma associação em paralelo. Então, a associação de capacitores em paralelo. O que ocorre em uma associação de capacitores em paralelo? Temos aqui uma fonte que fornece uma diferença de potencial, temos um fio que vai conectar, inicialmente está fechado, mas vai haver uma conexão entre o fio até esse terminal 1, e depois um outro fio que vai conectar essa bateria até o terminal 2, na parte inferior. O mesmo ocorre nessa parte superior. Teremos um fio que vai conectar essa parte superior até esse terminal 1, e posteriormente um outro fio que conecta também esse potencial positivo a esse terminal 2. O que ocorre quando você fecha essas duas chaves? Quando você fecha essas duas chaves, inicia-se o processo de carregamento do capacitor. Então os elétrons começam a se movimentar da direção do potencial menor para o maior, menor para o maior, e você tem desse lado do capacitor uma carga positiva, desse lado do capacitor uma carga negativa. Esse fio está conectado à bateria, ao terminal negativo. Quando vai ocorrer o carregamento do capacitor? Quando esse terminal, quando o potencial nesse terminal, for igual ao potencial desse terminal, aí não haverá campo elétrico. E também vai ocorrer o carregamento quando a carga elétrica desse terminal for igual à carga elétrica desse terminal, e não haverá assim campo elétrico. O mesmo ocorre, então, aliás, antes de iremos para o capacitor 2, o que vai acontecer? Vai acontecer o carregamento quando a diferença diferença de potencial no capacitor 1 for igual à diferença de potencial na fonte. O mesmo vai ocorrer com esse capacitor 2. Esse capacitor 2, perceba que ele está conectado também ao terminal negativo, essa parte inferior. então, quando o potencial nessa parte inferior for igual a esse potencial negativo, e esse potencial consequentemente for igual a esse potencial positivo, o capacitor 2 encontra-se carregado. Quando isso ocorre? Quando a diferença de potencial no capacitor 2 for igual à diferença de potencial na fonte. se as capacitâncias do capacitor 1 e do capacitor 2 elas forem diferentes, a carga elétrica armazenada por cada capacitor também será diferente. Então, em uma associação em paralelo, o que ocorre? A diferença de potencial entre os terminais de cada capacitor será igual à diferença de potencial da fonte fornecida pela fonte. A carga elétrica a carga elétrica utilizaremos a conservação da carga elétrica. A lei da conservação da carga elétrica. Então, a quantidade de carga elétrica vai ser igual a Q1 mais Q2. Vamos utilizar, então, o conceito de capacitância equivalente. Então, esse conceito, o conceito de capacitância equivalente, nós vamos utilizando esse conceito, substituir esses dois capacitores por um só, o capacitor equivalente. E esse capacitor equivalente, ele vai estar submetido a uma DDP, que é a DDP da fonte, e possui a carga dos dois capacitores. Então, a carga elétrica desse capacitor equivalente equivalente é igual a C1, aliás, a Q1 mais Q2. Então, a carga do capacitor equivalente é igual à carga 1, que é fornecida por C1 vezes V, mais a carga 2, que é fornecida por C2 vezes V. A diferença de potencial é a mesma. Então, o que podemos fazer? Podemos escrever da seguinte forma, Q é igual a V, abre parênteses, C1 mais C2. Vamos calcular a capacitância desse capacitor equivalente, Q dividido por V. Então, capacitância do capacitor equivalente é igual C1 vezes V, mais C2 vezes V, dividido por V. V é a diferença de potencial sobre o capacitor equivalente, que é a mesma diferença de potencial sobre cada capacitor. Assim, em uma associação em paralelo, o capacitor equivalente é fornecido pela soma dos capacitores. Se você tem mais capacitores, basta utilizar que capacitor equivalente é igual ao somatório dos capacitores existentes, de 1 até N. Se você tem 10 capacitores, você vai somar C1 mais C2 mais C3 mais C4 até chegar em C10. Esse é o resultado e esse é o resultado muito interessante que quando você utiliza uma associação de capacitores em paralelo, a capacitância equivalente vai ser maior do que a capacitância de cada capacitor. então se você quer aumentar a capacitância, basta você fazer uma associação de capacitores em paralelo. Um próximo exemplo, então já estudamos nessa videoaula, já abordamos a associação de capacitores em série, a associação de capacitores em paralelo, e vamos também mostrar um exemplo que não se caracteriza como uma associação em série, mas mostra uma situação muito interessante. Até agora, quando nós falávamos sobre a carga de um capacitor, o que ocorria? Havia uma fonte e quando você iniciava o processo de carregamento, o capacitor ia armazenando carga até que a diferença de potencial no capacitor fosse igual à da fonte. nós temos uma situação diferente. Essa situação é quando um capacitor carrega outro capacitor. É uma situação em que você tem um carregador, um capacitor, aliás, que está carregado, e você vai utilizar esse capacitor que está carregado para carregar outro capacitor que está descarregado. O que ocorre, então? nós temos aqui a seguinte situação, são duas situações, a situação 1 e a situação 2. Na situação 1, ocorre o seguinte, temos uma bateria, temos uma chave aberta, o circuito, e temos um capacitor 1. O que vai ocorrer, pessoal? Quando você fechar a chave, você tem um armazenamento de carga negativa desse terminal, um armazenamento de carga positiva nesse terminal, até que essa diferença de potencial no capacitor 1, até que essa diferença seja igual à diferença de potencial da fonte. Assim, se a fonte, vamos imaginar aqui uma fonte contínua, fornece uma DDP de 10 volts, A diferença de potencial no capacitor será ao final do processo de carregamento igual a 10 volts. O que ocorre, então, nessa nossa situação? Vai ocorrer o seguinte, primeiro, vamos fechar a chave do circuito e vai iniciar o processo de carregamento do capacitor. Depois de um tempo, você tem o carregamento completo, é quando a diferença de potencial no capacitor 1 for igual à diferença de potencial na fonte. Esse capacitor, ele armazenou carga elétrica, porque essa é a função do capacitor, armazenar carga elétrica, consequentemente energia elétrica. A carga elétrica armazenada no capacitor é fornecida por C1 vezes V. C1 é a capacitância do capacitor, nesse exemplo, 9 microfarad, Temos então 9 vezes 10 vai dar 90 microfarad. Aliás, 90 microcoulombs, pessoal, teve um enrinho de digitação aqui, tá? Foi um enrinho de digitação, é 90 microcoulombs. Temos então uma carga elétrica de 90 microcoulombs, não me esqueça, pessoal, é microcoulombs, não vai me escrever microfarad. Então você tem aí a carga elétrica 90 microcoulombs que foi armazenada. O que ocorre então? Você tem esse capacitor e esse capacitor ele armazenou uma carga elétrica de 90 microcoulombs. Você vai utilizar agora esse capacitor e vai associar esse capacitor com o outro. Então você vai conectar um terminal desse capacitor a um outro terminal de um capacitor 2 e esse terminal até o outro capacitor. O que vai ocorrer? Quando você colocar esse capacitor 1 que está carregado e aí você começa, você esquece agora essa fonte. Essa fonte é retirada do processo. você agora conecta aqui esse capacitor 1 que possui uma carga de 90 microcoulombs e vai a partir desse momento carregar o capacitor 2. O que vai ocorrer então? Essa carga negativa essa placa começa a adquirir carga negativa e essa placa devido a esse processo aqui começa a adquirir carga positiva. Até que até que o processo de carregamento do capacitor 2 seja concluído. Mas o que ocorre é o seguinte, pessoal, em uma fonte, uma fonte, é possível, por exemplo, dependendo da fonte, fornecer uma DDP constante. Então, quando você ligou aqui, a fonte fornecia uma DDP constante, então, o único efeito aqui era o armazenamento de carga no capacitor 1 até que essa DDP fosse igual a 10 volts, porque era a mesma DDP da fonte. Quando você utiliza um capacitor para carregar outro capacitor, o que ocorre é o seguinte, esse capacitor 2 que estava neutro começa a receber carga elétrica, começa a adquirir carga elétrica. O que vai ocorrer? a carga desse capacitor 1 vai diminuindo e a carga desse capacitor 2 vai aumentando até que ocorra o quê? Até que para haver um movimento de elétrons ao longo do fio, deve haver uma diferença de potencial até que esse potencial seja igual a esse e esse potencial seja igual a esse. Então, o que ocorre? O capacitor 2 ele armazena carga, vai armazenando carga, então o potencial do capacitor 2 vai aumentando. Ao mesmo tempo que ele vai aumentando, o capacitor 1, a carga no capacitor 1 diminuiu, era 90 microcoulombs, mas ela vai diminuindo. Se a carga elétrica vai diminuindo, a diferença de potencial diminui. Então você tem uma diminuição da diferença de potencial sobre o capacitor 1, um aumento da diferença de potencial no capacitor 2, até que essa diferença de potencial no capacitor 1 seja igual à diferença de potencial no capacitor 2. Então, esse processo vai ser efetivado, esse carregamento dos capacitores vai ser efetivado quando a diferença de potencial no capacitor 1 for igual à diferença de potencial no capacitor 2. Temos, então, que a diferença de potencial no capacitor 1 é igual à diferença de potencial no capacitor 2. Podemos escrever isso da seguinte forma, que a carga 1 final dividido pela capacitância 1, capacitância é uma constante, é igual à carga 2 final dividido pela capacitância 2. Nesse exemplo, a capacitância do capacitor 1 é 9 microfarad, e a capacitância do capacitor 2 é 18 microfarad. Vamos escrever, então, esse resultado. Sabemos que aqui é 9 e aqui é 18. Podemos escrever, então, que a carga do capacitor 2 no final é o dobro da carga do capacitor 1 no final. Isso é muito importante, gente. A carga do capacitor 2 vai ser o dobro da carga do capacitor 1, no processo em que um capacitor está carregando o outro, nessa situação. Esses 90 microcoulombs era a carga do capacitor 1 quando ele foi carregado. A partir do momento que ele é utilizado para ele carregar outro capacitor, a carga nesse capacitor 1 vai diminuir. Podemos utilizar, então, a lei da conservação da carga elétrica. A mesma quantidade de carga elétrica que você tem no início, você tem no final. Vamos escrever, então, a carga elétrica no início, que era igual a quanto? 90 microcoulombs. Aqui está coulombs corretamente, né, pessoal? Então, essa quantidade de carga inicial é igual à quantidade de carga final. Então, a quantidade de carga inicial, 90 microcoulombs, é igual. Agora, dois capacitores têm cargas. Quantidade de carga no capacitor 2 no final do processo, mais quantidade de carga do capacitor 1 ao final do processo. Sabemos que a quantidade de carga do capacitor 2 é o dobro da quantidade de carga do capacitor 1 no final. Então, podemos substituir. Vamos ter, então, que a quantidade de carga do capacitor 1 ao final do processo é de 30 microcoulombs e a quantidade de carga do capacitor 2 ao final do processo é igual a 60 microcoulombs. Percebam que 30 microcoulombs mais 60 microcoulombs é igual a 90 microcoulombs. Então, ocorre a conservação da carga. Nós falávamos anteriormente que, para haver uma situação em que um carregador carrega outro capacitor, esse carregamento termina quando os dois capacitores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Vamos calcular que diferença de potencial era essa. O primeiro capacitor estava submetido a uma DDP de 10 volts. À medida que ele vai perdendo carga, o potencial dele diminui e o capacitor 2 vai armazenar carga e vai aumentar o potencial. Mas, qual será esse potencial? Mas, será que podemos calcular esse potencial? É difícil? É fácil? Para calcularmos o potencial, pessoal, basta utilizarmos a equação. Potencial 1 é igual a Q1 dividido por C1. Esse é o potencial final, a DDP final, a diferença de potencial final sobre o capacitor 1. A carga, 30, e a capacitância do capacitor 1, 9 microfarad. 30 microcoulombs por 9 microfarad é igual a 3,33, continua a dízima periódica volts. E a diferença de potencial 2, será que poderíamos calcular? Vamos utilizar, então, essa equação, Q2 dividido por C2. A carga 2 no final é igual a 60 microcoulombs, dividido por capacitância do capacitor 2, 18. Temos, então, 3,33 dízima periódica volts. Percebam que o potencial é igual. Então, isso é o que ocorre quando um capacitor carrega outro. A diferença de potencial em um capacitor vai diminuindo, a outra vai aumentando, até que eles estejam submetidos à mesma diferença de potencial, à mesma tensão elétrica. Outro item importante é que um capacitor, ele armazena energia. Até o momento, nas três videoaulas que nós abordamos, contando com essa, nós não vimos ainda como determinar essa energia armazenada em um capacitor. Vamos imaginar, então, um capacitor de placas paralelas. Imagine você, que você vai pegar uma, para você transportar uma carga de um ponto até outro, você precisa realizar um trabalho. Então, quando você vai ter o processo de carregamento de um capacitor, você tem que armazenar energia. Então, é como você. Você imagina o seguinte, imagine que você tivesse uma carga Q, se você tivesse que transportar essa carga dessa placa de cima para a placa de baixo. Você realizaria um trabalho. O campo elétrico realizaria um trabalho. Esse trabalho, ele vai ser convertido em que? Em energia potencial elétrica. Então, novamente, pessoal, a ideia, quando a gente fala em calcular essa energia armazenada em um capacitor, vamos utilizar esse exemplo. Nós temos aqui um capacitor de placas paralelas e uma carga vai ser transportada de um ponto até outro. Ou seja, vai haver uma DDP. Vai ser realizado um trabalho. Esse trabalho vai estar relacionado com, vai ser transferido para, transformado, aliás, em energia potencial elétrica. Lembre-se, quando você faz um trabalho, você transfere energia. Então, vamos escrever o seguinte, a energia armazenada em um campo elétrico. Então, utilizando o nosso exemplo, vamos imaginar aqui um campo elétrico, transportando uma carga de um ponto até outro, ele vai realizar um trabalho. E esse trabalho, você tem uma energia transferida. Então, você tem uma energia armazenada. Energia armazenada, denominada energia potencial elétrica. Então, se nós conseguirmos calcular esse trabalho, nós sabemos qual foi a energia potencial elétrica que está armazenada entre as placas do capacitor. Um trabalho muito pequeno, um elemento de trabalho, um trabalho infinitesimal, é dado por V1, que é a diferença de potencial. É a diferença de potencial, muito pequena, para levar de uma carga de um ponto até outro. Vamos chamar essa carga de Q1, vezes DQ1. Se essa pequena carga, mais potencial, DDP, potencial 1, é igual a Q1 sobre C. Podemos escrever, então, que esse trabalho, esse DW, é igual a Q1 sobre C, vezes DQ. Esse é um trabalho infinitesimal. Agora, para você pensar num trabalho completo, você vai fazer a integral. Então, o trabalho, você vai somar todos esses elementos de trabalho, DW, integral de DW, que é igual a integral de 0 a C, Q1, DQ1, uma certa carga Q1, sobre C, que é a capacitância. A capacitância constante, Q1, integral de Q1, DQ1, que é Q1 ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 a Q1, aplicado de 0 a Q1, temos que a energia potencial elétrica armazenada no capacitor é fornecida por Q2, que é o quadrado, aliás, dividido por duas vezes a capacitância. Nós sabemos também que Q é igual a C vezes V. DQ1, podemos substituir, então, temos, então, esse resultado, energia potencial elétrica é igual a Q2 sobre 2C, mas também é igual a C vezes DDP ao quadrado sobre 2. Nós utilizamos nesse exemplo, eu utilizei o exemplo das placas paralelas, mas esse resultado é válido para qualquer forma geométrica. Então, se você quer saber qual é a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor, para o capacitor armazenar energia, ele deve estar, você deve primeiro, então, deve ter uma transferência de carga, você pode calcular isso utilizando essa equação, carga ao quadrado dividido por duas vezes a capacitância, ou capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado dividido por dois. Esse resultado é bem interessante, esse resultado vale para qualquer forma geométrica, não apenas para os capacitores de placas paralelas. Outro conceito que nós utilizamos é o conceito de densidade de energia. Então, densidade de energia, vamos utilizar esse exemplo aqui das placas paralelas. O campo elétrico, ele é um campo elétrico uniforme no interior das placas, desprezando o efeito da borda. O que ocorre? Existe, então, uma energia potencial elétrica que está armazenada, e ela está armazenada ao longo desse volume, o volume no interior desse capacitor. Se dividirmos essa energia que está armazenada por esse volume, nós vamos obter uma densidade de energia, dado pela letra Mi. Então, a densidade de energia nada mais é do que a energia potencial elétrica que está armazenada no capacitor, dividido pelo volume, e é o volume dessa região em que essa energia está armazenada. Na situação em que você tem duas placas paralelas, podemos perceber que a energia, essa densidade de energia, ela será constante no decorrer do volume. Então, esse Mi, ele é uniforme. Vamos determinar essa densidade de energia Mi. Mi é igual à energia potencial elétrica dividido pelo volume. Por esse volume. Qual é a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor? Podemos utilizar o seguinte resultado. C vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. C vezes DDP ao quadrado dividido por 2. Qual é o volume em que essa energia está distribuída? O volume é esse volume, que é a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes D. Entretanto, a capacitância de um capacitor de placas paralelas é Mi0A sobre D. No lugar dessa capacitância, vamos escrever Mi0A sobre D. D e D, D ao quadrado. Vamos obter, então, no lugar dessa capacitância, vamos substituir por Mi0A sobre D. A e A cancelam. D vezes esse D, D ao quadrado. Temos, então, que essa densidade de energia é 1 meio de Y0V sobre D ao quadrado. Mas, entre placas paralelas, entre placas paralelas, nós obtivemos um resultado muito interessante também. Entre placas paralelas, a diferença de potencial entre placas paralelas é E vezes D. Em módulo, esse campo vai ser igual a DDP sobre D. Então, esse E, nós podemos escrever aqui. Nós já vimos em exemplos anteriores sobre o potencial elétrico, que a diferença de potencial entre duas placas paralelas é igual a menos E vezes D. mas o nosso caminho de integração era do mais para o menos. Quando a gente utiliza o capacitor, então, é importante lembrar que esse E vai ser menos V sobre D. Mas isso não tem importância nessa situação. Por quê? Porque vamos elevar esse termo ao quadrado. Então, podemos substituir, e vamos substituir, no lugar de V sobre D, é menos o campo, mas ele será elevado ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Temos, então, que essa densidade de energia é igual a 1 meio Epsilon zero E ao quadrado. O nosso resultado, nós realizamos a dedução considerando um capacitor de placas paralelas, mas esse resultado, a densidade de energia, densidade volumétrica de energia, que é a energia dividida pelo volume, é válido para qualquer campo elétrico. Então, se você tem um campo elétrico, você quer saber aquele local que tem um campo, qual é a densidade de energia, você pode utilizar essa equação. 1 meio de Epsilon zero vezes o campo elétrico ao quadrado.